Morria e não sabia, muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe Com uma seringa, você vai me agradecer pro resto da vida, família Você vai ter que fazer o seguinte aqui, ó Lubrificante, pode ser qualquer lubrificante Você vai fazer assim, ó, você vai encher a seringa Você vai me agradecer muito, família Você tem sua motinha, final de semana Você quer fazer um trampo legal na sua moto Você vai me agradecer muito, família Aqui, ó, pronto, já encheu O que você vai fazer agora? Você vai fazer esse procedimento, tá vendo? A seringa já encheu Você vai vir aqui, ó, aqui, ó Tá vendo? Vem aqui, ó Aqui Você vai fazer isso daqui, família, ó Lindo, lindo, família Você vai me agradecer muito Vai vir aqui, ó Vai apertar Tirou aqui Tem um parafusinho aqui, ó Disparafusou Aqui, ó Puxou pra cá, abaixou, pronto Beleza, ok Agora você vai fazer esse procedimento aqui, ó Você vai vir aqui, ó Tirou aqui Vendo? Depois que você tirou aqui Tem um cabo de aço Esse cabo de aço aqui, ó Tá vendo, ó Esse cabo de aço é assim Você vai vir aqui, ó Tira o cabo de aço Você vai me agradecer muito, família Final de semana Você gosta de dar um trampinho na sua moto Faça daqui, ó Pronto Tirou Lindo, lindo Agora você vai desparafusar aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Pronto, tirou Bonitinho, família Faça na sua motinha Que você vai me agradecer muito Tá vendo aqui, ó Ó Aqui, ó Na cabeça, família Você vai vir com a seringa aqui, ó Ó Ó Tá vendo aqui? Pode jogar, família Você vai me agradecer muito Depois que você fazer isso Você deixa essa sacudidinha aqui, ó Ó Tá vendo? Ó Faça esse procedimento Você tá com a embreagem da sua moto dura Vai ficar molinho, molinho Beleza? Tamo junto Tá vendo?